E no programa de hoje eu vou bater um papo com a atriz Carol Schittini, ela que está com o espetáculo Residência no Redemoinho. E você é meu convidado para participar dessa conversa. E no Doctor Entrevista desta semana eu recebo a atriz Carol Schittini, ela que morou em Caratinga por alguns anos, fez bastante trabalho, projetos sociais aqui na cidade, em Minas Gerais, no Estado. E agora é Carol para o Mundo. É isso mesmo, Carol? Tudo bem? Obrigada pela participação no nosso programa Doctor Entrevista. Oi, eu que agradeço a recepção. Eu morei em Caratinga nos anos 2000 a 2003 e aqui também conheci os jovens artistas que estavam movimentando o teatro na cidade. Mas eu sou natural de Coronel Fabriciano. Comecei a estudar teatro lá com nove anos. E na ocasião que morei aqui, depois fui para Belo Horizonte estudar artes cênicas na UFMG. E tem o Caratinga como uma cidade também, que é a cidade natal da minha mãe. Tenho muitos familiares que vivem aqui ainda, então é uma cidade do coração. Caratinga, ela respira cultura, né? Mesmo as pessoas que não nasceram aqui, sempre tem um passo pela cidade das Palmeiras e que deixa também a sua cultura como você deixou. Começou muito nova, né? E nova ainda, ensinando, dando aulas a alguns alunos de uma escola aqui da cidade, é isso mesmo? É, teve uma escola infantil aqui durante quase 20 anos, né? Que eu dava aulas de teatro, de dança também para crianças de até zero anos, que é crianças com menos de um ano e até seis, sete anos. Depois a escola ficou maior um pouco, foi até 12 anos as crianças. E foi uma experiência maravilhosa. Foi a primeira vez que eu desenvolvi e pude oferecer também um pouco do que eu aprendi e continuo aprendendo sobre o teatro, sobre a dança e passar para essas crianças. Aqui, nessa escola, eu comecei a desenvolver uma oficina que eu lecionei também no Rio de Janeiro, em outros lugares, em Niterói também, no estado do Rio, que é a oficina de dramatização infantil, que inclui a prática teatral, a prática artística em geral, na educação básica. Então, eu comecei a desenvolver aqui, nessa escola, na escola Turminha da Mônica, né? Que eu acho que muitos caratinguenses passaram por ela e se recordam também. Carol, você começou muito nova. Na sua família, tem alguém que é atriz, ator? De onde surgiu essa paixão sua? Olha, que eu tenha conhecimento dessas pessoas, não, assim. Eu sei que a minha família tem pedagogos, né, como... Tem uma tia pedagoga, tem... Eu sei que a maioria dos tios também tocam violão, cantam. Tem um irmão que é modelo fotográfico. Mas ator mesmo, assim... Que eu saiba, não, só eu. A literatura te ajudou? Você gostava de ler? Muito, muito. E eu tenho alguns tios também aqui, que é do lado da família da minha mãe, né? Muitos tios que são espínola, daqui de Karatinha, que escrevem, são poetas, também músicos, né? Eu sei de onde que é. Eu sei que eu sou apaixonada mesmo pela arte da representação. E bateu desde cedo. Teve esse curso também extracurricular, que eu estudava no Coronapobriciano, no antigo ICMG, que é agora a Unileste. E aí teve esse curso extracurricular com o diretor Ricardo Maia, da região. E fui então... Eu me apaixonei com nove anos e não consegui mais querer outra coisa na minha vida. Então, assim, desde nova você já levava esse assunto a sério, como uma profissão. Tem controvérsias, porque, assim, todo artista tem um lugar que ele precisa superar isso pra si e pra família. Eu acredito que qualquer área, de música, de dança, da representação. Então, eu cheguei a passar em jornalismo em terceiro lugar, junto com a tentativa do vestibular pra artes cênicas. E fiquei com muita raiva de ter passado uma classificação tão boa. Porque em artes cênicas eu passei pro segundo semestre e lá embaixo, assim. E minha família não aceitou eu não ter feito a matrícula na comunicação. E tinha várias outras vocações, assim, também. Eu falava, ah, não, o que você quer ser? Ah, eu quero ser médica. Eu nunca tinha coragem de assumir. Principalmente porque eu achava que não... Quando criança e pré-adolescente, eu achava que não existia uma carreira. Que os artistas, eles eram só formados mesmo da vida. Porque realmente não era muito acessível, né? Há 15, 20 anos atrás, a gente não tinha a quantidade de cursos profissionalizantes e acadêmicos na arte, como temos hoje. Então, era impossível pra mim dizer, ah, não, eu quero ser artista de formada. Não passava pela minha cabeça essa possibilidade. E aí foi isso. Foi indo esse lugar de conquista. Até hoje, é sempre uma conquista, né? Você fala, ah, o que você é o quê? Ah, eu sou atriz, tá? Mas trabalho com o quê? Trabalho com teatro, trabalho com cinema, trabalho com audiovisual. Também com um pouco de dança, que eu estudei dança na adolescência. E você se formou e estudou aonde? Eu fiz artes cênicas na UFMG e não concluí. Tive um chamado, assim, pro mundo. Foi muito engraçada essa história com a academia, porque... Antes, eu achava que não ia ter a possibilidade de existir academia, no que eu queria ser, que eu sempre, desde o primeiro momento, eu achava que era aquilo mesmo, que era a minha vida, assim, quando eu conheci o teatro. E aí, quando eu fui pra dentro da academia, em Belo Horizonte, aí eu tava com um espetáculo infantil, que eu ensaiava de manhã, aí tinha um espetáculo adulto, que eu ensaiava à noite, que era uma comédia. E a tarde era a faculdade. E aí, eu tinha que estudar o texto dos ensaios, eu tinha que estudar os teóricos pra montar no ensaio, e eu não tinha tempo. Falei, gente, mas eu já tô atuando, eu já tô... Eu já tinha meu DRT, o registro. Pois. E estudando. E estudando. Aí foi aquilo, um chamado pra ir pro Rio, e eu falei, tá bom, eu vou me lançar, e não vou concluir. Vou tentar a transferência pra Unirio, né? Acabou que eu não tentei, me inscrevi, e tinha um trabalho no dia da prova de transferência. Poxa. Um trabalho artístico, e eu fui fazer o trabalho, não fui fazer a prova de transferência, e com o fim, eu entendi que a minha vida já tava existindo, assim, nesse lugar. Com o estudo ou não, já estava no seu sangue, né? É. Era pra ser. Com a academia eu aprendi muito o quê? Assim, além de também conhecer vários teóricos e todo o conhecimento absorvido, lógico. Mas eu aprendi uma autodisciplina. de organizar o meu tempo a favor do que eu queria construir criativamente naquele período. Então, saber me organizar mesmo, teoricamente, pra buscar e... Concretizar os projetos. Cases de intercalar técnicas como que eu podia me utilizar, aproveitar melhor, né? Carol, nós vamos continuar falando sobre esse assunto, porque nós vamos para o primeiro intervalo do Dr. Entrevista, e na sequência, a Carol Schittini irá falar sobre a influência, sim, dela na faculdade, de onde surgiu toda a paixão pelo universo do sertão. Rapidinho, nós já voltamos, já!